Amigos telespectadores da Rede Vida de televisão e do programa O Pão Nosso de Cada Dia, antes do grande final, que não sabemos exatamente como será, está nas mãos de Deus uma perseguição. Bem, perseguição tivemos desde o início da igreja, desde o tempo dos judeus e dos romanos também. E de lá para cá, meus caros irmãos e irmãs, as perseguições não terminaram. Basta ver o que acontece em tantos países da África, que massacram os cristãos dentro da igreja nos domingos, porque são cristãos e nada mais. Um verdadeiro ódio contra a fé cristã. Olhem para a Nicarágua e o que lá acontece. Perseguição, bispos e padres na prisão. E isto, caríssimos irmãos, para dar poucos exemplos. As perseguições estão por toda parte. São raros os locais onde os cristãos podem se reunir com tranquilidade para celebrar, não só sozinhos, mas também em conjunto com os irmãos na fé, o mesmo culto a Deus. O que fazermos nós no tempo destas perseguições? Em primeiro lugar, agradeçamos a Deus que o nosso país nunca sofreu perseguição como estas. Desconhecemos o futuro. Em segundo lugar, rezar. Mas rezar hoje com confiança, com plena confiança ao Senhor da história. Que não permita sejam essas perseguições continuadas. Que amarre a mão aos perseguidores. Que não os deixe soltos para multiplicar o mal. E, como somos cristãos e devemos rezar pelos pecadores também, que eles se convertam. Que eles se arrependam enquanto é tempo. Enquanto não compareceram ainda diante do tribunal de Deus para o julgamento definitivo. Do qual dificilmente sairiam ilesos.